O time só deu 5 alunos, mas não tinha condição de manter, porque pra pagar a campo era 2 mil reais, com 5 alunos, não vale pra me pagar. Bom dia, Matheusinho. Espero que esteja tudo bem com você. A gente vai dar início agora às análises do último jogo, tá bom? Primeiramente, melhor, em segundo lugar, parabéns pela vitória. E vamos falar dos pontos aqui, tanto técnicos quanto táticos, pra você evoluir o seu jogo, tá bom? Esse aqui é o painel, Matheus, que eu coletei de todos os lances mais importantes seus, tá bom? Então, Matheus, vamos dar sequência aqui. Então, olha só, aqui tem os seus lances, tem todos os seus lances aqui, eu te numerei aqui como o número 11, tá? Então, o número 11 dessa análise. E aqui estão todos os seus dribles, as perdas da posse, passos importantes que você fez durante o jogo, recuperações da posse da bola e finalizações, tá? Então, a gente vai analisar por fundamento, tá bom? Ou seja, vamos começar aqui pelas finalizações, tá bom? Tá, então, vamos ver aqui a primeira, né? Foi uma que você chutou duas vezes no marcador. Vou botar aqui, um pouquinho aqui, aos 13 e 18. No momento que ela aconteceu. Vamos pegar desde a origem do lance, tá? Vamos lá, você tá bem aqui, né? Aqui é uma situação onde você já pode estar mais aberto, tá, Matheus? Até pra tu explorar esse espaço aqui, entendeu? Que aí, ó, se tu tá mais aberto, tu consegue achar o Juan no fundo. E outra, ó, não tem a mínima possibilidade de chute aqui, cara. Não tem a mínima possibilidade de chute. Ou tu ameaça um chute, quebra o pé e conduz, ó, pra usar o Braia. Acho que é o Braia que tá aqui no fundo. Ou tu quebra o pé e dá mais um tapa aqui, entendeu? Pra usar mais aqui, ó. Tá muito fechado, então... Tem que ter mais critério. Tem que ter mais critério na hora dessa finalização, entendeu? Um pouco mais de paciência. Aí, a bola sobra de novo. E assim... Aqui é o lance, mais uma vez, ó. Se você tem um pouquinho mais de paciência, né? Um pouquinho mais de paciência. Você recebe de novo, ó. Recebe de novo, a bola vai ser lá pra você. Ó. Dá pra pisar aqui, arrastar e usar o fundo. Sempre que vai tá jogando, E vai ter um cara no fundo. Entendeu? Então... Tenha mais paciência. Pra gente poder dar sequência. Se não pra fazer o gol, Mas pra... Pra dar o passe pra alguém, entendeu? Essa aqui vamos pegar desde a origem, tá? É uma saída nossa de tiro de meta. Tá? É pra começar fechado, tá? E aí, Matheus? Tá muito aberto. A bola vai sobrar pra você. E aí, perfeito. Perfeita a situação. Perfeita a leitura. Procurou usar o espaço que eles estavam dando pra você, Que é o meio, ó. Vai lá. Levou. Já arrastou. Abriu. Abriu e chutou. Aí você encontrou esse espaço aqui pra finalizar. Tá? Quase seria um golaço. Muito boa escolha. Muito boa escolha mesmo. Mesmo com a opção de passe aqui, Se abrir o chute, Se abrir uma linha de chute, pode bater. Beleza? Esse lance aqui, É um lance que eu também gosto, Que vocês façam. Que é um pós-bola parada. É um pós-bola parada. Abriu linha de chute, ó. Pode bater no gol, Matheus. Tá? Dificilmente eu vou achar ruim Esse tipo de situação. Até porque, A gente tem que terminar esse tipo de, De, De jogada, Em finalização. Porque se a gente errar, Através de um passe, Olha o quanto o ataque que o chute pode arrumar contra a gente. Entendeu? Então não tem problema. Abriu, Pode bater no gol. Tá? Uma situação de transição, né? Vai sobrar aqui pra você. Você afundou lá. Muito bom. E aqui não precisava. Aqui é a seguinte situação, Matheus. Presta atenção. Como já tem o jogador aqui por dentro. O Juan. Ou você dá o passe nele. E vai pedir a bola no fundo. Ou você ameaça um passe pro Juan. E quebra pro fundo. Entendeu? Agora, Fazer essa condução aqui, ó. Não vai levar, Não vai levar muita coisa não. Entendeu? Ou, A não ser que você leve essa bola e ache um passe. Aí é outra história. Porque o Juan tá arrastando a marcação pra dentro. E aí, Tá tirando esse cara aqui. Te dando possibilidade, Esse cara bem aqui, ó. Te dando a possibilidade de virar o jogo aqui, ó. Acho que é o Renato que tá passando aqui. Tá? Agora, Numa leitura média, ó. Eu com certeza escolheria Ameaçar o passe no Juan. E aí, Dar o tapa pro fundo. Nem tem que finalizar com a esquerda. Entendeu? Na nossa construção aqui, ó. Então agora, Matheus, A gente vai falar, É... A gente vai falar sobre Alguns passos importantes que você deu no jogo. Tá? Você teve dois passos importantes no jogo. Um foi certo e o outro foi uma falha. Apesar... Ou seja, Foi um passo difícil que você tentou fazer e não conseguiu. Mas, a tentativa, ela tem que ser considerada. Entendeu? Ela tem que valorizar essa tua tentativa. Tem que elogiá-la. Tá? E aí, o que a gente vai ver agora aqui, ó. Vamos lá. Esse primeiro aqui, É uma perda de bola. O Juan vai e salva. Aí, acha um passo no Rafael. Que vai achar um passo em você, ó. Por que que o Rafael escolheu você, ó? Porque você já tinha feito a ultrapassagem. Já tava lá na profundidade. A gente terminando com quatro. Entendeu? E aí, você tentou achar de volta o Juan. Bem aqui, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Até só pra o Brian. Não sei se era o Juan ou o Brian que você tentou encontrar. Mas, qualquer uma das opções seria interessante. Só uma dica. Se puder fazer esse passo por cima, no Brian. É até melhor. Porque o Brian tava mal posicionado. O Brian tava atrás da marcação. Então, aqui já era pra ele tá ganhando esse espaço aqui, ó. Ou ganhando o segundo pau. Ou vindo aqui num passo e voltando. Entendeu? E aí, o outro lance. Aos 32,9. Vamos olhar aqui como é que ele se deu, tá? Aos 32,9. Passar aqui um pouquinho. Pronto. A gente recupera a bola. E aí, o Renato. E tinha alguém aqui no fundo. Não sei se era o Renato. Acho que era o Renato. E... Perfeito. Tentou achar a costa desse cara aqui. Muito interessante também. Agora, claro. É... Por baixo. Né? Na altura da canela. Como eu falo pra vocês. Passe meia canela. Passe meia canela. E encontrar melhor aqui o cara do fundo, né? Mas é isso aí, velho. Até porque, ó. O marcador. Ele tava de costa. Pro meio do... Pro meio da... Do campo. Olha aqui, ó. Então, ele tá andando de costa aqui. E aí, se tu mete um passe por aqui. Ele não consegue intervir. Né? A única... A única coisa é que ele... Ele terminou por cima, né? Ele terminou por cima. E o último detalhe. O teu pé. Tenta terminar o passe, Matheus. Com o teu pé de chapado. Com o pé aberto. Entendeu? Com a ponta do pé virada pra cá, ó. Tá? Com a ponta do pé virada pra cá. Porque do jeito que você bateu, ó. Você acabou pegando embaixo dela. Se você não virar o pé. Se você não virar o pé. Ela vai subir. Então, abre bem o pé. Né? Usa mesmo toda a parte interna. E termina com o teu pé assim. Com o teu pé aberto. É uma maneira de tu saber se tu tá pegando bem na bola. Entendeu? Mas a escolha era excelente. Era o Renato mesmo. Olha lá. Era o Renato. E finalmente, cara. Finalmente. É o lance do gol, né? O lance do gol, né? Fechando essa parte técnica. Vamos dar uma olhada no lance do gol. Fechando essa parte técnica. Olha só como foi importante você ter ficado aqui, ó. Pressionou. O cara tentou botar o braço pra você. Você ainda se roubou. Você foi o mais importante nessa situação, ó. O mais importante pra poder gerar o gol. Então, parabéns. Teve uma grande participação nesse... Nesse gol aqui, tá? Então, Matheusinho. Fechando essa parte aqui técnica. Como é que ficaram os teus números no jogo, ó? Os teus números no jogo foram... Foram três roubadas de bola, tá? Três roubadas de bola. Dois passos importantes, né? Duas tentativas de passos importantes que tu acertou 50%. Detalhe. Na recuperação, nas duas... Mas não foram três, não. Foram duas. Nas duas, uma você conseguiu roubar. E a outra você botou a bola pra fora. A bola ainda foi com o adversário. A gente sentiu uma de recuperação parcial, tá? Mas o importante é que você não falhou. Foram quatro finalizações das quatro... Das quatro... Cinco, na verdade, né? Porque foram duas no mesmo lance. Três você podia ter pensado melhor, tá bom? Você podia ter pensado um pouco melhor. Talvez aberto o jogo, achado alguém na beirada. E somente duas perda da posse, que é normal, vai acontecer. É um número bom pra você que é um beirado. Tá bom? Então, a gente vai acompanhando. Fazer as próximas análises. A gente vai comparando. O que o... Ó, eu tive um drible também, né? Interessante. Sempre você tem um driblezinho no jogo. Entendeu? Vou mostrar aqui pra você como é que foi esse lance. Como é que foi esse drible. Aos seis e cinquenta e oito. Foi logo no comecinho do jogo. Eu lembro desse lance. É isso mesmo? Seis e cinquenta e oito. Acho que é. Deixa eu ver aqui se é esse lance. Esse é esse lance aqui. O Davi dá o passo em você. Você domina. Você ameaça. Com os olhos ameaça uma fuga no corredor. E quebra o pé. Entendeu? Pronto. Já contabilizou com um drible. O cara já veio aqui na cobertura. E o jogo seguiu. Beleza? Então sempre tem um driblezinho. Um drible que vai ajudar a gente. Que vai ajudar a sua equipe. Sempre manter esse número baixo de perda da posse. E de preferência longe do nosso gol. Procurar ter participação. E aí quando tu começa a perceber que entra na profundidade. Quando tu vê primeiro se realmente é finalização ou se é passo. Tu vai ter um número maior ainda de participações aqui em relação a passos importantes. E as finalizações, cara. Entendeu? Apesar das três bloqueadas. Mas é isso. Quero que você tenha mesmo esse instinto de finalizar. E quanto mais critério tu tiver pra finalizar melhor. Ou seja, quanto melhor tu escolher. Maior vai ser esse número de bolas no gol. Beleza? Essa foi a parte técnica. Quanto a parte tática. Tem duas situações que não foram legais. Mas não foram legais porque também a gente não treinou bem. Isso daí. A gente só fez esse nome amistoso. E uma que foi boa. Tá? Vamos ver a primeira aqui. Aos 8,44. Esperar chegar aqui o lance. Deixa eu ver agora aqui. Cara, o que eu tava querendo? Eu não queria que você viesse aqui. Saltasse a pressão aqui. Saltasse pra linha do Juan ainda não. Eu queria que o Juan viesse pressionar. Porque do jeito que você vem aqui, um jogador com uma qualidade melhor, ele consegue fazer o passe. Ele vai fazer o passe meia canela. Viu? Aí a bola entra. E aí a gente é obrigado a tirar o Rafael daqui pra cobrir. Só que se eu tiro o Rafael daqui pra cobrir, esse cara vai ficar livre. E esse cara recebido bola livre, ele vai na cara do gol. Então, o que eu quero de você agora? E isso a gente vai treinar essa semana. Eu quero que a gente não venha pressionar esse cara aqui. Deixa eu ver. Tá aqui o lance. Tá aqui, ó. Quem vai pressionar é o Juan e você fica vigiando esse cara. Ou seja, quando esse cara receber, você tem que estar de frente pra bola. Ou seja, você não vai mais nem de lado. Beleza? Outro lance. Outro lance. 33 e 44. Vamos pegar aqui. Aos 33 e 44. O arremesso lateral. Não precisava saltar pressão aqui nesse caso. E aí, Matheus? Porque aqui, ó. Quem ia saltar pressão? Quem ia saltar na pressão? Lá ia ser o Rafael, ó. O Rafael que ia saltar nesse cara aqui. Olha lá. O 7, você tava vigiando o 7. Aí a bola foi no 20 aqui. Aí você largou o 7 pra ir no 20, ó. Deixa o Rafael voltar aqui, ó. Que aí, ó. Tu larga ele, ó. Olha onde o 7 vai entrar. Se esse cara faz um passe melhor e esse cara faz um pivô bem, ele dá o passe, esse 2 contra 1 em cima do... Do Davi. Apesar da cobertura do David. Entendeu? Então nesse arremesso lateral, cola no beirada. Cola no beirada. Que se a bola passar, se a bola entrar lá, você já tá pegando ele pra evitar essa tabela na costa. Entendeu? Entendeu? E o último lance, foi um lance bom. Quero encerrar com um lance bom, né? Ao 19 e 20. Vamos ter que voltar um pouquinho aqui. 19 e 20. Tá. Ao 19 e 20. Você acha a profundidade lá. Você segura aqui a bola. E já vira o jogo. Por que que é importante esse passe, ó? Olha só tudo que tu gera, ó. A bola veio muito em cima. Você teve que ajeitar o corpo ali. Beleza. Perfeito, ó. E ao invés de conduzir como você costuma fazer, você faz o passe, ó. Achando o outro lado, ó. Aí faz todo mundo que tava correndo pra lá, tem que brecar e virar pra cá, ó. E aí, se o João, se o Natiel deixa a bola correr, ele já recebe a bola pra frente aqui, ó. E já é na finalização. Mas, beleza. Tá bom? Beleza? É isso, né? O que eu quero que tu entenda é que eu vou precisar menos da tua condução e mais da tua qualidade de passe. Então, o que eu quero que tu entenda é que melhore a tua qualidade de passe e a escolha dele. Entendeu? Valoriza muito o passe. Valoriza muito o passe. Perto do gol, valoriza muito o drible. Entendeu? E numa situação que começa, onde tem muito no jogo, Matheus, de contra-ataque, valoriza mesmo o passe, ó. O outro Matheusinho, o que ele faria? Ele iria correr com bola. Mas você não, ó. Pegou, já sustentou e já achou o lado contrário. E aí, se a gente tem um pouco mais de qualidade aqui do Natiel, ele ia botar essa bola no fundo. Beleza, meu amigo? Espero que te ajude no teu jogo. Assiste hoje ainda e já leva pro treino essa correção. Beleza? Um grande abraço.